...por que uma jurista falará sobre o Manuel de Barros? Mas a resposta é simples e é uma resposta até muito interessante. Porque Luciana Pimenta é uma das coordenadoras, é uma das líderes do grupo de pesquisa Direito e Literatura. Na casa, guardiã da literatura, da poesia, da palavra em Minas. Uma honra estar aqui, compartilhando com vocês um pouco dessa minha trajetória de leitora de Manuel de Barros, de apaixonada por Manuel de Barros. Eu tenho na minha trajetória, o Rogério já o fez em uma ideia de apresentação, eu tenho essa marca profunda nesse entrecruzamento entre filosofia e direito. Mas eu tenho também esse gosto pessoal pela literatura, pela escrita, pela escritura. E isso me aproxima do Manuel de Barros. Eu não tenho formação especializada em literatura, em pesquisa, eu venho fazendo posturas isoladas no contorado. Em literatura também é mais uma olhadinha, eu não tenho nesse sentido. Então é pra mim uma alegria ser acolhida assim. Eu preparei o texto pra conversar com vocês, mas eu compareci em alguns dos eventos da Universidade Bíblia. Eu sinto que a proposta, quando a gente abre para a comunidade, esse intercâmbio dialógico, que a proposta mesmo a gente conversar um pouco. Mas, por óbvio, eu preciso traçar aqui algumas linhas da minha proposta de leitura do Manuel de Barros, uma vez que eu tenho um título pra fazer esse trabalho, o Manuel de Barros, a desconstrução da literatura da humanidade. E aí eu preciso me valer um pouco também, por óbvio, da leitura de alguns poemas do Manuel de Barros. Pra aqueles que aqui estão, que não conheçam tão bem o poeta. E pra que a gente também não traia. Porque se eu começar fazendo a pergunta por que o Manuel de Barros, eu seguramente causaria um enorme mal-estar ao poeta, que é um poeta da insignificância, um poeta do nada, um poeta das ignoranças, um poeta que não olharia com bons olhos qualquer pretensão de dar a esse evento um sentido que fosse pra além ou pra quem da própria poesia. Então, até pra não trair o Manuel de Barros, eu vou ter que trazê-lo comigo, portá-lo na palavra, e costurar um pouco dessa minha leitura, fazendo uma interseção entre os poemas do próprio Manuel de Barros. Onde eu vejo a desconstrução, onde eu vejo a literatura da humanidade. Bom, então, se eu começo, né, porque o Manuel de Barros, né, teríamos esse mal-estar, e ele nos apresentaria, no poema Poema, né, no Tratado Geral das Virabezas do Índio, uma confirmação de que eu cairia, né, se me apegassem a essa justificativa do nosso encontro. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei, o meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre nada eu tenho profundidade, não tenho conexões com a realidade. Poderoso, pra mim, não é aquele que descobre o ovo. Pra mim, poderoso, é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiava de imbecil. Fiquei emocionada. Sou fraco para elogios. E, em uma outra versão, Arranjos para Sorrir, tem muitos poemas do Manuel de Barros que não são titulados. Então, a falta do título se diz desde já, né. O poema é, antes de tudo, um inumpecil. Hora de iniciar algum convém se vestir com roupa de trato. Há quem se jogue debaixo de carro nos primeiros instantes. Faz bem com uma janela aberta, uma veia aberta. Pra mim, é uma coisa que serve de nada ao poema, enquanto vida houver. Ninguém tem pai de um poema sem morrer. Bom, mas, ainda que eu diga que não precisamos de razões para quem sabe, né. O Rogério Jaldis, a Academia, nos lembra que aqui estamos pelo Centenário de Vida. Em 1916, é um ano que consagrava a chegada no primeiro Código Civil Brasileiro, o grande Código de Clóvis de Vila, um código limitizado, digamos assim, do Código Civil Francês de Napoleão Bonaparte, que nos dava, depois de quase um século de independência, a primeira legislação própria. Por outro lado, do ponto de vista da filosofia, em 1916, era praticamente a incipiência do movimento da reviravolta linguística pragmática. Um movimento muito importante, porque ele marca para nós um dia uma restritiva da razão. Uma outra maneira de pensar a questão da razão. Ele introduz uma dimensão linguístico-discursiva que nós passamos a poder falar de uma racionalidade ou outra, que não uma razão centrada no sujeito, agora uma razão dialógica, uma razão que depende da linguagem, uma razão que acontece na linguagem, uma razão que não se diz fora dela. Então, são duas questões importantes. E, do ponto de vista histórico, que a história é sempre um solo das coisas, então é no solo desse direito, no solo dessa reviravolta linguístico pragmática, a gente tinha uma espécie de marca importante, porque é o ápice da Primeira Grande Guerra Mundial, que foi, para nós, só uma das grandes guerras vividas no século XX. Por que eu estou dizendo dessas coisas? Qual o sentido disso aqui? Para a nossa alegria, diferentemente do destino do Código Civil de 16, que foi revogado em 2002, e substituído por uma outra legislação, a poesia de Manuel de Barros nunca foi revogada, nunca será revogada. Porque a poesia não é da ordem da substituição. A poesia é da ordem do que fica, é da ordem da permanência. E, para a nossa alegria, quanto às guerras e quanto à reviravolta linguístico pragmático, eu devo lembrar que a poesia de Manuel de Barros travou uma permanente e incessante luta contra a ideia de uma racionalidade estritamente subjetiva. que, na verdade, a poesia de Manuel de Barros nos oferece, que ali é um pouco a maneira que eu estabeleço de já entrar aqui na questão da desconstrução, que é uma das propostas que eu trago para essa nossa conversa, a poesia de Manuel de Barros estabelece um permanente inquieto olhar para a razão. E traça para nós exatamente essa provocação sobre a desconstrução. mas aí vocês poderiam perguntar o que eu estou chamando de desconstrução, quando eu chamo para o título dessa nossa conversa a ideia de desconstrução na poesia do Manuel de Barros. Eu me socorro aqui da filosofia e eu quero tentar fazer isso de uma maneira bem leve, bem entusiasmada. Eu me socorro de um filósofo, o Jacques Rydal, que é um filósofo pós-stituralista do Seguro 20, como faleceu em 2004, e que trabalha no centro de toda a sua filosofia o que ele chama de estratégia geral da desconstrução. Na verdade, sei muita dificuldade de pensar o que o Derrida está colocando em campo por trás dessa discussão. Faça que a gente tenha uma olhada para a arquitetura conceitual que foi construída no ocidente, a partir da filosofia, porque aí estamos falando de um filósofo, mas estou muito intensa em fazer isso, porque o Derrida também tem uma afimidade enorme com a literatura, leitor de grandes nomes da literatura universal, de Joyce, de Castro, de diversos nomes que divertiam até a chamada do Derrida para esse momento. Então, quando a gente olha para a construção, a arquitetura conceitual estabelecida no ocidente, a gente percebe o seguinte, que foram construídas uma série de hierarquias e de binariedades, uma série de construções manipulistas, elas foram, inclusive, muito reforçadas, isso começa lá no começo da Grécia Antiga, e isso tem um reforço muito grande no ambiente cristão. O cristianismo reforça, faz uma leitura cristã própria desses maniqueísmos. E o que isso tem a ver com o que a gente está trazendo em pauta aqui? Esses maniqueísmos, esses dualismos, essas estruturas binárias que foram todas estabelecedoras de hierarquias, elas traçaram toda uma linha divisória. Então, o justo, o injusto, o belo, o feio, o certo, o errado. E você se construiu em cima dessas binariedades, em cima desses maniqueísmos. E em todas esses maniqueísmos, a gente tem algum tipo de hierarquiação. Tem sempre a preponderância de um sobre o outro. Então, preponderância do justo, sobre o injusto, do belo, sobre o feio. Isso tem uma série de consequências na nossa construção, na construção do nosso olhar para o mundo, na construção estética, na construção literária. Bom, então, Derrida vai dizer que a proposta da desconstrução deve ser a proposta de um deslocamento. Não é a proposta de uma destruição da filosofia, mas uma proposta do deslocamento do nosso olhar para as coisas. Então, desconstruir é deslocar o olhar. E aí, é muito importante a gente lembrar que olhar, no sentido da visão, é um sentido muito forte na Grécia Antiga, consolida um pouco essa dimensão também da racionalidade. Ou seja, o ver tem a ver com a razão, com o logos dos gregos. Então, não diferentemente... Esse é um pano de fundo filosófico para eu fazer essa entrada naquilo que eu quero reconhecer de desconstrução na poética do Manuel de Barça. Então, desconstruir é deslocar. Isso não é diferente na poesia do Manuel de Barça. Desconstruir é mexer no modo de ver dessa visão, no sentido fortemente racionalizado como que olhamos para o mundo desde a Grécia Antiga. Deslocar o visto, inverter hierarquias, não para sustentar as inversões, porque existe sempre esse risco quando a gente pensa em deslocar. Então, vamos pegar o exemplo do homem e da mulher. Numa hierarquia ocidental, o homem se coloca em uma posição de superioridade em relação à mulher. Se eu pensar em uma desconstrução, em um deslocamento, há quem possa, equivocadamente, pensar que nós vamos inverter isso. Não é a mulher que fica em uma posição de superioridade, o homem, não. Não é isso que o Derrida está propondo. Ele está propondo que a inversão até faz parte desse processo. Faz parte só como uma etapa provisória, onde a gente perceba um novo lugar para esse ser ou esse espaço que ficou, digamos, tratado historicamente numa posição secundária, uma posição de alinjamento, uma posição de estigma, digamos assim. Então, nós não vamos inverter simplesmente. A inversão é uma etapa da desconstrução e a gente vai, na verdade, mudar o foco. A gente vai mostrar como colocando os seres em outras posições, a gente pode ter outros resultados nessa arquitetura conceitual. E isso nos leva a repensar o próprio real, nos leva a repensar valores, nos leva a tirar as formas de uma suposta naturalidade, estante. A gente é levado a um enxergo, um conceito de essências, do qual a gente gosta muito. E isso vem desde Platão, Aristóteles, e Platão com uma perspectiva mais idealista, as ideias de Platão, que são a essência das coisas verdadeiras. Aristóteles, a essência das coisas define o lugar natural de todos os seres, com todas as implicações sociais que há nisso, de quem nasceu em tal classe, ele ficar para todo sempre. Bom, e nos abrir a desconstrução, sobretudo na dimensão poética, vai nos levar a pensar que ouvir, cheirar, apalpar, degustar, são todas outras formas de conhecer, são todas outras formas de acessar o real. E Manuel de Barros nos diz isso. Manuel de Barros faz isso, ele nos diz isso, fora de toda essa filosofia, ele nos diz isso da maneira mais bela que pode ser dita, ele nos diz isso na poesia. Aprendi com Romulo Quiroga, um pintor boliviano, a expressão reta não sonho. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem de suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para vós um formato de paz. A arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê, a imaginação trans vê. É preciso transver o mundo. Isto seja, Deus deu a forma, os artistas desformam. É preciso desformar o mundo. Tirar da natureza as naturalidades. Fazer trabalho verde, por exemplo. Fazer coisa tamponesa no ar, como enxagal. Agora, é só puxar o alarde de silêncio que eu saio por aí a desformar. Até já inventei um bem de sete feitos para fazer paginação do mundo. Então, é da necessidade de transver o mundo, de desconstruir essa visão acostumada das coisas, aquilo que o direito vai chamar de normal, por oposição ao anormal, ao conteúdo da norma, é que chegam a nós as ideias de loucura literária, de delívio poético, de criançamento da palavra, como as formas manuelinas de fazer nascimentos. E instala na poesia do Mario de Bacos, a parturiência de uma série de novos nomes. Ouçamos do livro das ignorâncias. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava lá no começo. Lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função do verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Na desconstrução poética, então, de Bacos, assim como na desconstrução filosófica, todas as vezes que nós identificamos esses deslocamentos de olhar, essas inversões que não se exaurem ali, mas que nos indicam lugares, outros, para o real. Nós mexemos na importância das coisas. Nós revemos o valor que o mundo tem em cada uma das pequenas, grandes coisas. E aí, no tratado geral das grandeses do ínfimo, Manuel de Barros nos brinda com o poema sobre importâncias. Uma rama se achava importante, porque o rio passava nas suas marcas. O rio não teria grande importância para a rama, porque era o rio que estava ao perdê-lo. Pois, pois, para um artista, aquele ramo de luz sobre uma lata desferrada, no canto de uma rua, talvez para um fotógrafo aquele pingo de sol na lata seja o mais importante do que o esplendor do sol nos oceanos. Pois, pois, em Roma, o que mais me chamou a atenção foi o prédio que ficava em frente das pontas. O prédio era do estilo bizantino, do século IX, colosso. Mas eu achei as pontas mais importantes do prédio. Agora, hoje, eu vi um sabiá pousado na cordilha dos Andes. O pessoal falou, seu olhar é distorcido. Eu, por certo, não saberei medir a importância das coisas. Quem sabe? Eu só queria construir nada deles para botar nas minhas palavras. Bom, essa distorção do olhar traz à tona, traz à cena uma série de figuras apagadas da história. Figuras aniquiladas por valores de uma colonização racionalista, secularizadas em seus papéis, secularizadas neles, mortas pelos mais diversos tipos de matar. matar com câmeras de as, matar com o silêncio da memória, o esquecimento, matar a liberdade de escolha, matar a supressão de espaços, matar com golpes políticos, matar com estigmas, matar com o encobrimento da sensibilidade, matar o corpo. Sintamos ruína. Um monte descabelado me disse, eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma coisa do jeito de tapera, alguma coisa de serviço para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco, ou de uma criança presa no cubico. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha caído em drago para o arcaico, ou mesmo de uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou. Digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína da palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas. Como o lírio pode nascer de um monge secarão descabelado. Essa ruína, que na poesia do Imaral de Barros serve para abrigar o abandono, ela traz à tona o histórico dos abandonos, que também Derrida conhece, a partir das hierarquias estabelecidas no pensamento ocidental. Na hierarquia do pensamento, que é, por sua vez, a hierarquia das instituições, a hierarquia dos lugares, a hierarquia dos papéis. E essas hierarquias são, por definição, antitéticas. Eu já disse que a questão do animal, face ao humano, a mulher, face ao homem. E aqui eu estou falando com uma lógica de inversão. Animal, face ao humano. A mulher, face ao homem. O negro, face ao branco. O judeu, face ao cristão. Homossexual, face ao heterossexual. O louco, face ao nacional. E outras marginalizações dessa mesma ordem. A antítese, todavia, na obra de Imaral de Barros, não é algo a ser achaçado. A antítese é algo a ser abraçado. Tem que fazer o inconexo a claras loucuras. Sou formada em desencontros. A sensatez me é absurda. Os delíos verbais me terapeutam. Posso dar alegria ao desvoto. Palavras de rapido. Eu sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para seus coentos. Um título que harmonizasse os seus conflitos até que apareceu o Flores do Mal, a beleza e a dor. Essa antítese o acalmou. A antítese com graça. A antítese com graça. Bom, todas essas hierarquias marginalizantes, elas estão fundadas, segundo David A, na maior e mais estruturante de todas elas, que é chamada por ele a questão da animalidade. Agora eu entro na segunda parte da minha proposta. A primeira parte, a gente identificar a desconstrução e essa segunda parte, a gente entender a presença da questão da animalidade na obra. Eu vou me permitir, porque muito curtinho, uma definição muito elucidadora do que seja essa questão da animalidade. A questão da humanidade não é uma questão dentro do outro contexto. Ela representa também o limite sobre o qual se apagam e determinam todas as outras grandes questões e todos os conceitos destinados a surgir o próprio homem. A essência e o futuro da humanidade. A ética, a política, o direito, os direitos do homem, o crime contra a humanidade, o genocídio, etc. Essa é uma fala do Derrida definindo a questão da animalidade. Isso está no Animal que eu alçou. É uma obra que o Derrida escreve para poder colocar esse problema na questão da humanidade. Derrida, na verdade, só nos lembrar, a partir dessa questão, que todas as definições estabelecidas no Ocidente, da ética política, das belas letras ao direito, todas elas estão estabelecidas a partir dessa grande linha divisória que colocou de um lado o animal, do outro o homem. Se a gente fizer um retrospecto na obra, por exemplo, de Aristóteles, que é talvez na filosofia a obra mais linda nesse quesito, a gente vai encontrar no capítulo 1 do Político, a definição estratégica do homem, é um zoo político que deve ser compreendido por nós como animal político. E eu estou fazendo essa observação porque existe a tradução dessa expressão como animal social, mas a ética não estava se referindo exclusivamente ao homem ser um empregário, mas a sua aptidão para atuar na cidade, para participar dessas decisões. E, para tanto, ele essencializou o homem, o quesito fala, como sendo a nota distintiva do homem em relação ao animal. Na verdade, aí no termo fala, a gente vai ter um problema com algumas traduções, porque a gente tem também a tradução do homem como ser de linguagem, mas Aristóteles também não está falando só de linguagem, porque ele reconhece que animais têm algum outro ou algum tipo de linguagem. Mas ele diz que os animais são capazes de distinguir o certo e o errado, o justo e o justo, ou o justo e o pernicioso, ou seja, de fazer essas grandes distinções também minais. E aí, ao fazer essa distinção, a gente consagra aí na obra de Aristóteles nós temos o início do exercício de uma sabedoria prática, que a gente pode chamar de Fromes ou Frameses, conforme a pronúncia do grego que cada um faz, e que decorre necessariamente dessa capacidade de falar, do falar. E, a partir dessa ideia, nós criamos, de fato, um bobo, os humanos de um lado, ou quem preenche esses quesitos, e os que estão do outro lado, do lado da animalidade. Nós temos uma série de desdobramentos na história do mundo ocidental que decorrem, de fato, dessa grande linha. A pensar todos esses grandes estigmas ou grandes finalidades que eu já me enxamei, a própria questão, a começarmos pela mulher. A mulher é um animal no mundo antigo. A mulher é uma fêmea, um procriador. Ela não está do lado de quem vai a polis fazer uso da palavra. Ela é simplesmente uma procriadora. Isso, por si só, já explica toda a hierarquia construída no centro. O lugar secundário da mulher é um lugar animalizado. E por aí vão. Também para os alemães, no ano do século XX, no projeto da raça grana, os judeus são animais. Também na discussão sobre o lugar que os negros face aos grãos, os negros são animais. Também na discussão que a gente estabelece entre os loucos e os racionais. Os loucos são animais. Ou são o quesito da humanidade. Se a gente vai para o caminho de uma leitura mais cristianizada, a medievalidade usou muito disso. Usou, inclusive, o termo besta ou bestiário para se referir ao florescimento da sensibilidade no homem. Ou seja, tudo aquilo que é corpo, em deprimento do que é razão, é também do mundo animal. E aí a gente vai construindo uma série de polarizações e de confirmações de que essa é mesmo uma grande questão. Ou de que, usando as palavras de verdade, essa seja a grande questão que estabelece uma linha divisória no cérebro. Bom, quando nós pensamos literatura, por sua vez, nós já estamos pensando uma ideia de deslocamento. A literatura é, por definição, deslocante. Ela opera, e aí, sobretudo se eu reconhecer a literatura na conceituação do Derrida, que é uma instituição moderna. Uma instituição que se define pelo poder de tudo dizer. E nesse poder de tudo dizer está incluída uma certa responsabilidade de ser irresponsável perante os poderes ideológicos constituídos. Ou seja, um certo dever de irresponsabilidade, um certo dever de transgressão no real. E essa noção de transgressão não é só do Derrida, ela está no Roland Barthes, na aula, na magistral, na aula do Barthes, sobre o que seja literatura. A literatura é uma transgressão no real. Ela nos coloca, ela faz um corte naquilo que está estabelecido como tal, nos coloca diante de uma alteridade do próprio real. Ou se fizermos a noite do Blanchot, o Blanchot definiu a literatura como sendo outro do real, a partir da ideia de uma noite. É uma noite que nos conecta com a alteridade. De chamar a liberdade do Blanchot, do Barthes, a gente está diante da ideia de um deslocamento na própria literatura, naquilo que ela é, naquilo que ela faz. E não é diferente na questão da poética. A poesia faz isso também. A poesia estabelece esse outro, essa alteridade do próprio real. E é aí que a gente tem o chamamento de uma terminologia, literatura da animalidade, ou zooliteratura e zoopoética. Para nos referirmos a esse domínio a partir da literatura e da poesia, que acabam trabalhando com esse contato, digamos, com o fortalecimento desse contato com a dimensão do animal. Não necessariamente para poder fazer uma defesa de equiparação do humano com o animal, mas para realçar o lugar de ser do animal, a diversidade, as possibilidades, realçar do Nevidar, isso implica num realço. Isso implica em realçar uma espécie de apagamento, ou de esquecimento propostado do acidente, de que os animais também veem. Porque a ideia de visão construída no ocidente foi também a ideia de que só o humano veio. Como se o animal não estivesse vendo. Nesse sentido, tem uma obra do Nevidar, que é uma obra do Nevidar, onde ele traça a experiência própria, por experiência própria, a cena de ser observado pelo seu próprio gato, e de como o gato o vê, e de como ele sente vergonha de ser visto pelo gato. Porque nós, nós, criamos todo um requintamento em torno também desse nosso processo, a questão do vestuário, como nós retraímos o nosso corpo para dar conta de trabalhar essa questão. Então, a literatura da humanidade estabelece esse contato com a dimensão do animal. É claro que convence também sobre a perspectiva de uma literatura fantástica, de, de repente, criar dimensões ou outras para perceber a própria realidade do animal. Eu vou aqui também, são as duas universitações fora da poética que eu vou me permitir nessa nossa conversa. Eu vou chamar um trechinho da professora Maricela Maciel, da UFMG, que é quem tem trabalhado muito com literatura da humanidade, para fazer a questão de justiça, uma pesquisadora entre nós, que vai abraçar para nós as palavras do que devemos entender como literatura da humanidade, ou zooliteratura. Ela diz, nos últimos anos, o termo zooliteratura começou a ser usado para designar um conjunto de diferentes práticas literárias ou obras de um autor, de um país ou de uma época que se voltam para os animais. Nesse sentido, é bem mais aberto e cristalino do que o termo bestiário, uma vez que este se inscreve, sobretudo, na ordem de inventário, de catálogo, designando uma série específica de bichos reais ou imaginários, podendo também, de forma mais genérica, designar uma coleção literária ou iconográfica de animais imaginários ou existentes de um determinado autor ou período cultural. Então, em poucas palavras, essa é uma definição que eles colocam. Olha, toda literatura que, de alguma maneira, cuida de se aproximar da dimensão do animal, quer para poder estabelecer um possível olhar da humanidade a partir desse espectro animal ou para redefinir o lugar do animal, nessa relação com o humano, ou até, eventualmente, para traçar uma representação iconográfica, imagética desse mundo animal. A gente diz, isso é uma coisa da literatura. Diferentemente daquilo que, na medievalidade, se chamou de bestiário, que foi muito classificado a partir dessa ideia de um catálogo. Um catálogo de animais e de um atributo muito negativo, porque isso se voltou também com a ideia do humano não nacional. Ou seja, introduzir ou catalogar na ordem dos bestiários. Eu brinquei que eu tinha juristas aqui para me acompanhar quando eu falava da questão do código. A gente pode lembrar também de algumas teorias do crime, como lá atrás, do Lambroso, por exemplo, que falavam do criminoso como alguém com características físicas animalizadas. Uma orelha maior, um assentamento de queijo, coisas que, de fato, confirmam a apropriação que nós fizemos dessa manipulatura de um bestiar para fazer catalogações de sujeitos. Bom, então, os tempos zooligatos e zooligatos poéticos, eles aparecem no Derrida, nessa obra, o animal que eu sou. Eles aparecem também em alguns diálogos que o Derrida se parece com alguns autores. Por exemplo, é uma obra maravilhosa de diálogos para quem não quer ler Derrida muito a fundo. Essa, por exemplo, é uma obra que eu recomendo que se chama de que amanhã são diálogos entre Elisabeth Godinezco e Derrida. Ela é uma psicanalista contemporânea e ele, a partir da filosofia. Então, eles conversam sobre diversos temas, né? Conversam sobre direitos animais, conversam sobre a questão dos direitos humanos, conversam sobre o problema das prisões, conversam sobre uma série de temas. É até um livro muito interessante. Chama-se de que amanhã diálogos. Bom, então, isso está na obra do Derrida, o animal que eu sou, onde ele começa a tratar da aproximação com apontamentos de animais de diversos autores, né? Os animais de Pongê, os animais de Cássica, na obra do Hick, na obra do Baudelaire, na obra do Carroll, na obra do Hoffman. Todos esses aparecem lá, né? No animal que eu sou, e sempre concretizando uma proposta deslocante, né? Que é já a proposta da estrutura básica da sua filosofia, né? Que passa pela estratégia da desconstrução, que permite entender, né? Que a literatura e a poética do mundo da naturalidade são formas, né? De nos fazer rever, e pra usar o termo Magalhães, né? Transver a cisão entre o homem e o animal, né? Que é uma cisão que, se já existia desde o mundo antigo, foi coroada, foi consagrada, no Cartesianismo, né? Foi consagrada como triunfo iluminista do pensamento cartesiano, né? Então, essa questão da humanidade, ela revolve toda a história, né? Filosófica, né? E ela ecoa, né? Na coleção do animal de Marx, né? Ele fala de um esquecimento calculado, emocional, né? De que não só o homem olha, mas também o homem, né? Também o animal olha o homem, né? E esse esquecimento, definitivamente, é algo que não existe na poesia do Manuel de Barros, né? O Manuel de Barros tá aqui pra confirmar exatamente o contrato, né? O olhar e o sentido da humanidade, né? Eles são extremamente acentuados na poesia melarina, que dá protagonismo, né? Ao olhar e ao movimento dos animais, fazendo deles, né? Além de um material poético, né? Uma fonte incessante de aprendizado de humanidade. E aí eu vou me socorrer do poema, né? Eu queria usar as palavras de ave para escrever. Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação. Aí a gente brincava de brincar com palavras. Tipo assim, hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. A mãe que ouvia a brincadeira falou, já vem você com suas visões. Porque formigas nem tem joelhos ajoelháveis e nem há pedras de sacristias por aqui. Isso é traquinagem da sua imaginação. O menino tinha no olhar um silêncio de chão e na voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver assim. Eu vi a manhã pousada sobre as margens do rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. Eram novidades que os meninos criavam com suas palavras. Assim, Bernardo emendou nova criação. Eu hoje vi um saco, um olhar de árvore. Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado. A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas pela inocência. O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorância para a gente bem entender a voz das águas e dos caracóis. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. Porque a gente também sabia que só os absurdos enriquecem a poesia. A poética de Magal de Barros é assim. É uma zoopoética desconstrutora que estabelece o deslocamento das importâncias estabelecidas pela cultura, pela razão a favor da graça verbal. A graça da criação. E aí, não teria sentido terminar sem antes ler o peito que Magal de Barros faz a João de Marais Rosa. Porque também ele é um escritor mineiro, um escritor nosso. E eu, inclusive, eu cresci em Corinto, terra do circuito de Marais Rosa. E Magal de Barros diz a Marais Rosa, que é também um autor da sua literatura, um representante. se não por Grande Sertão Veredas, que consiste ao já falar em altíssimo, em alto e bom tom, a favor dessa minha defesa, em Ave Palavra. Que é também uma obra onde ele vai dizer que amar os animais é aprendizado de humanidade. Passarinho parou de cantar. Essa é apenas uma informação. Passarinho desapareceu de cantar. Esse é um verso de João de Marais Rosa. Desapareceu de cantar uma graça verbal. Poesia é graça verbal. Permite-me, então, encerrar nesse clima de graça verbal com um texto, um poema de minha própria autoria. Ave Alegria. Ave Alegria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as espécies e bendita é o fruto do vosso vento. Do vosso vento. Leve Alegria, Mãe dos seus, voai em nós sonhadores em solo e na hora do nosso voo também. Muito obrigada pela presença de todos. Aplausos E agora, né? Bom, se não poderia deixar de ser, né? Como isso é uma etapa ou um programa da Universidade Livre, eu peço a permissão para franquear a palavra. É isso mesmo, é uma... É um momento de interação. Quem quiser se manifestar é muito bem-vindo. Queria só agradecer a presença da professora Márcia Marques de Moraes entre nós, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-Linas. Uma das mais importantes especialidades brasileiras e de Marela Esporta. Estou começando com a disciplina com ela, esse semestre. Que gracinha. Muito bem. Doutor Luiz Carlos Alves. Parabéns, magnífica. Parabéns. Eu sou governador de artigo. André Luiz Carlos. A questão da numeridade, eu unia um monte de relatores, do nome MIA, porque ele gosta muito de gato. Já criança do próprio nome. Doutor MIA. Mas, quando ele passa a parede, ele cita o trabalho de Baudelaire, Van Gogh, e tudo assim. Eu queria saber primeiro a formação cultural, com os livros que ele leu. Assim, na verdade, para chegar, ele existiu. Ele viu. E também, com relação, se esse poema, do livro das ignorâncias, o poema número 7, do princípio, o descomeço do governo, esse pode ser considerado um parâmetro da desconstrução, que ele fala, que a criança vê, ouve a cor dos passarinhos. Então, na poesia, tem que pegar delir. E, eu que sou poeta, eu sei que tem que pegar delir. Se não pegar delir, não é poesia. Não é poesia. Então, é isso aqui que eu queria dedicar, essa formação dele. E se esse poema, o poema número 7, do livro das ignorâncias, pode ser considerado parâmetro das coisas. Eu gosto de pensar que esse possa ser sim. Eu gosto muito desse poema como parâmetro. Eu vou pensar na última questão. Como parâmetro da... Para pensar o eixo de uma desconstrução, se não é na obra do primeiro espaço. Mas ela tiver... Há poemas, né? A ruína, por exemplo, ele faz menção específica à palavra desconstrução. Eu queria construir uma ruína, mesmo sabendo que ruína é desconstrução. Mas eu penso que aí a gente não tem que fazer um apelo gramaticalista, porque o movimento do poema em torno do canto, da cor, do passarinho, é mais forte que o ponto de vista de uma desconstrução, do que propriamente a ideia de só se nos apegarmos à palavra ruína. O que tivesse construído ruína para acolher o abandono das coisas é também uma ideia muito desconstruidora, algo muito interessante. Eu me preocupei em trazer alguns textos, afora esse, né? Talvez fosse um pouco menos conhecido do que algumas expressões clássicas do Moral de Barros, do Abridor de Amanheceres e de outros, que talvez a mídia traga com mais frequência, até em frases um pouco mais reportadas. Quanto à formação, as leituras do Moral de Barros, eu penso que ele não gostaria que eu falasse disso aqui. Porque ele vai dizer que, digamos, esse excesso de informação nos esvazia. Ele defendia que o nosso encontro com o nome, com essa capacidade de transer, requer de nós um certo esvazinhamento. Não nos pede até para vestir trapos, assim, no sentido de um desapego. Então, é inevitável reconhecer, eu vou advogar muito essa tese. Eu escrevo também e acho que a gente inevitavelmente reconhece intersexualidades. Então, não dá para enengar a leitura do Guimarães Rosa, a leitura do Drummond, porque olha que interessante, o Drummond, ele recusou o epíteto de maior poeta vivo, enquanto vivo, a favor do Moral de Barros. E eles tinham o mesmo intercâmbio de leituras do Moral de Barros em relação ao Drummond e Vincidão. Mas, seguramente, né? Todos esses poetas me parecem, da leitura que eu faço, que estão presentes na leitura e na formação. Eu não sou conhecedora, assim, da linha de formação, como, por exemplo, anda se pesquisando, eu até não sei. Eu conheço o documentário do Moral de Barros que manifesta essa resistência que ele tem quando a sua obra é tratada a partir de uma espécie de estudo muito criterioso do que ela seja. Então, eu espero não ter ofendido muito a proposta maravilha, porque eu tentei mostrar como esses elementos que a gente reconhece a partir, inclusive, de um olhar mais filosófico do mundo e nós, leitores, que usamos sentido, que damos sentido a esses textos. Então, acho que essa é uma preocupação secretária. Eu, de fato, não tenho conhecimento sistematizado de quais sejam essas leituras. Eu reconheço o Guimarães, reconheço o Drummond, reconheço o Rilke, reconheço o próprio Batulé e outras influências no seu texto. Mas eu não tenho um estudo minucioso, taxativo sobre essas influências. Eda, rapidinho. Porque a Ida foi a rica de Pagalho Barros, acho que é precioso ouvir ela. Não, não é. Eu não queria falar, porque eu não queria ficar mais quietinho. Não. Sempre. Só ouvindo. Mas eu tive a felicidade. Eu conheci a Manoel de Pagos, com muito grande. O casal do meu, o casal do meu, o espelho de Pagalho de Pagalho de Pagalho de Pagalho de Pagalho, eu tive a oportunidade. Eu acredito que não é vantagem não, porque nós estamos só. Eu acho que eu fui a primeira pessoa por aqui a conhecer a poesia de Pagalho de Pagalho de Pagalho. porque ele não era conhecido ainda. E o meu amigo, o Francisco Miranda, falava nele demais. E eu imaginava que era com a amizade. Mas quando eu cheguei no Rio, ele me mostrou os poemas dele, que ainda não eram publicados. Aí eu deslumbrei. E sei que o Francisco Miranda, que era advogado, um homem de muita sensibilidade e cultura, levou os poemas do Manoel para o Manoel Fernandes. E o Manoel Fernandes. E o Manoel levou para o Antônio Ais. E o Antônio Ais, na mesma hora, tratou de publicar esse militância. E aí foi aquela invasão de Manoel de Pagalho pelo Brasil todo e até fora dele. Agora, em relação ao que você perguntou, o Manoel de Barros era um homem abastado. Ele não era um homem de dificuldades de vida. Ele era uma fazenda. Ele tinha também uma fazenda. A família tem, né? E ele era casado com uma mineira, mas não em termos de uma forma importante. E o Manoel, ele fez o curso de Direito. E viajou muito. Ele estava sempre nos Estados Unidos e na Europa. E era um grande conhecedor de pintura. Era um grande conhecedor da melhor pintura que se faz no mundo. De farol. Conhecia tudo isso. Ele era uma biblioteca muito boa, muito grande. E agora eu vou contar uma coisa já que ia para fazer graça também. Ele nos contou, porque ele nos chamou várias vezes para jantar e almoçar com ele e eu e meu marido. E ele contou que ele estava namorando a mulher dele, que era mulher. E ela muito tímida. Um dia falou para ele, ah, eu acho que nós vamos ter que acabar o namoro, porque eu acho que você não vai ficar feliz de saber uma coisa que eu tenho para te contar. Aí ele ficou meio assustado e falou, então fala o que é. Ele falou assim, ela falou assim, não, porque você tem muito dinheiro e eu sou muito pobre. Então ele nos contando, falou assim, bem, graças a Deus, porque eu achei que ele ia falar, eu não sou mais bicho. Ele nos contou que é maior e maior. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Mais pessoas que iriam se manifestar. Márcia. Aplausos. O que eu quero é agradecer, né? Eu falei aqui, Nathiana, que eu cheguei da capital até agora, ele conseguiu desconstruir meu traçado. Eu fiquei extremamente feliz de estar aqui e eu quero dizer assim, que coisa rara, né, é você usar uma teoria que você usou, né, com a leveza que é adequada à leitura do Manuel de Barros. Isso é uma coisa muito rara na crítica literária. Em geral, as teorias um pouco que, assim, se apagam um pouco, ou se sobrepõem, se superpõem a essa leveza que é própria da arte, né, dessa arte. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ter te ouvido e dizer de público que isso que você faz é uma coisa muito rara, né, entre nós que temos. Obrigada, Márcia, obrigada. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada a todos pelo caminho. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.